Essa pergunta é importante, porque alguns estados resolveram dar a quarta dose antes mesmo do Ministério da Saúde confirmar a sua necessidade. O Estado de Minas sempre respeitou os ritos técnicos e científicos, que é obviamente ser discutido isso dentro da Anvisa, do Ministério da Saúde, mas o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, pautou esse cenário de quarta dose para a reunião semana que vem do CETAI no Ministério da Saúde. Há uma expectativa, sim, de incluirmos especialmente os idosos acima de 60 anos com a quarta dose, assim como os imunossuprimidos já estão incluídos. Há uma expectativa positiva. Só que antes da quarta dose, ou seja, antes do segundo reforço, nós ainda temos muita gente que não tomou a terceira dose. Então, a maior preocupação nossa hoje é garantir o primeiro reforço da população adulta. Nós só temos cerca de 30% da população, pouco mais, que tenha tomado a terceira dose e temos mais de 50% da população que poderia ter tomado a terceira dose. Então, nós temos ainda que lutar para garantir mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas que não tomaram a segunda dose. Temos que garantir o reforço ainda do adulto para a gente realmente pensar na quarta dose. Mas há uma expectativa positiva que o idoso seja incluído com a quarta dose logo na discussão que vai haver semana que vem dentro do Ministério da Saúde. Mas o Estado de Minas não vai tomar essa decisão apartada, dessa decisão federal, porque ainda é discutido no mundo inteiro a necessidade da quarta dose. Nosso foco hoje é garantir a segunda dose, a terceira dose e a vacinação infantil.